Graça e Paz, o Salmo de número 99, no versículo 6, evocando figuras dos patriarcas, diz Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. É certo que o salmista está evocando a figura de verdadeiros gigantes da fé. Moisés, Arão, Samuel, e está registrando que estes se envolviam a Deus e o Senhor Altíssimo os disputava. Mas temos por certo também que o Senhor ouve a nossa voz, ainda que por vezes nos sintamos tão pequenos diante de figuras assim, não podemos nos esquecer que fomos eleitos por Deus para ser objeto do seu amor, do seu cuidado. E assim, ele mesmo é quem nos convida a uma vida de oração. Portanto, quando dirigimos a ele as nossas preces, o fazemos na certeza de que nossas palavras não se dissipam nem são levadas pelo vento, mas são acolhidas no seu trono de graça e recebem dele a resposta que é fiel. Portanto, confiemos a ele nos nossos cuidados e que ele nos abençoe. em nome de Jesus.